O que é a política de renda? Com a perna da Previdência Social, o programa de renda mínima Eduardo Suplicy vai garantir mil reais por domicílio, peço que você acompanhe os detalhes nas minhas redes, todas as fontes de financiamento, de onde é que vem o dinheiro e com isso eu acabo definitivamente com a fome e também com a manipulação política e demagógica da fome e da miséria do povo por esse tipo de interesse. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo, você corrompeu todas as suas ex-esposas, todas elas estão envolvidas em escândalos, você corrompeu seus filhos, essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar, eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. São duas graves questões que nós precisamos considerar em relação à educação. A primeira é que tipo de educação nós oferecemos. De fato, com o mesmo dinheiro que nós aplicamos, já poderíamos ter, como o Ceará mostra, um padrão de educação muitas vezes melhor para o filho do trabalhador e para a filha do trabalhador. Por quê? Porque o padrão de escola que se oferece hoje na rede pública, salvo muito maravilhosas exceções, é o ensino do século XIX, é o decoreba, é o ensino sem graça, é o enciclopedismo raso em que o menino é obrigado a decorar coisas que não têm sentido para ele em tempos de Google. Isso é puro lixo. Essa é a primeira grande questão, mudar o padrão de educação para oferecer uma pedagogia da teoria digital, do mundo digital, do mundo do conhecimento. A outra, Felipe, entenda, é financiamento. O Brasil gasta per capita muito menos do que aquele padrão que a Europa, por exemplo, gasta, que os Estados Unidos gastam, e hoje nós estamos obrigados a competir com eles, em terceiros mercados ou no mercado brasileiro. Me pergunte na sequência como fazer isso e eu também, se tiver oportunidade, quero dizer ao povo brasileiro que eu serei o presidente da educação e aquele que vai cuidar do bolso da família pobre brasileira. Tudo está fora do lugar. Mas é tudo mesmo que está fora do lugar. É uma coisa que me choca ouvir o presidente Bolsonaro dizer que a economia está bombando. Hoje, no Brasil, meu irmão, vamos lá, eu me emociono e quero segurar aqui a minha indignação, mas espera um pouquinho. Sabe, entre desalento, 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. Entre desemprego aberto, que é o brasileiro que está indo de porta em porta todo dia de manhã, pulando a catraca do ônibus porque não tem dinheiro para pagar a passagem, sabe? E o trocador deixa e volta para casa com a boca amarga. Não, não tem vaga, não tem vaga. Lá se vão mais 10 milhões de brasileiros. A vacina. Isso é o trivial. Eu fui governador, fui prefeito de uma capital. Nossa meta era cumprir 100% da vacinação e ganhamos prêmios internacionais. Fui ganhar o prêmio de combate à mortalidade infantil na ONU. Um dos elementos foi que nós cobrimos 100% da população do Ceará. Havia campanha, esclarecimento, a vacina estava no tempo e na hora, bem acondicionada, bem transportada. Era um grande mutirão. Sumiu tudo isso. É o desastre brasileiro, por onde você queira considerar. O Lula é esse encantador de serpente, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT. O Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Arma só serve para matar. Não serve para outra coisa. É excepcional o caso em que mata em legítima defesa ou no estrito cumprimento de um dever legal. O presidente Bolsonaro, militar, treinado, foi assaltado pelo fator surpresa no Rio de Janeiro, numa motocicleta, e o bandido levou a arma dele. Percebe? Com essa arma deve ter assaltado muito mais outras pessoas. É um equívoco grosseiro. Tá bom, lá no interior do Brasil, onde não existe a polícia para a gente chamar, eu concordo. Você possui uma arma em casa, percebe? Mas essa frouxidão, acabar com a regulação do Exército no censureamento de armas e de munições, só presta para reforçar a milícia. Uau.